Você precifica seu doce multiplicando por 3 ou nem sabe como precificar o seu doce? Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer uma técnica muito boa que você vai entender o porquê de cada custo do seu doce. No vídeo de hoje você vai aprender como precificar o seu ovo de colher, porém esse vídeo está um vídeo tão completo que ele também serve para você precificar qualquer outro produto, qualquer outro doce que você vai vender, seja ele docinho de festa, seja ele bolo no pote ou até mesmo bolo decorado. Essa técnica é uma técnica muito boa e muito completa que você vai entender o porquê e o motivo de cada preço. Explicando bem rápido o que vai acontecer nesse vídeo, eu vou separar ele em partes e vou explicar detalhadamente cada parte, cada processo dessa precificação. Então hoje você vai aprender como identificar os insumos que você gasta, Vai aprender também como pesar cada passo, seja pesando só a casca, depois colocando o recheio. Então eu vou mostrar a vocês na prática como que você tem que fazer. Vou te ensinar também como você pode calcular o seu gasto fixo e vou te dar ideias de como você pode chegar no seu lucro. Bom, e se você já gostou desse tipo de vídeo, era o que você realmente estava precisando, então deixe o seu like aqui nesse vídeo e também se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você ser a primeira a saber quando chegar um vídeo aqui no canal. E bora para o vídeo. A primeira parte que eu quero ensinar a você é sobre o ingrediente que você vai usar no seu doce. Então aqui no quadro eu coloquei todos os insumos que eu vou usar no doce de hoje, que eu vou mostrar para você montando. Então eu coloquei aqui o que eu vou usar para fazer esse ovo de colher. Então aqui eu tenho o chocolate fracionado, que vai ser a casca, o leite condensado e o creme de leite e o amendoim. Ele será o recheio do nosso ovo e a decoração. Vai ser bem simples só para você entender o conceito, a ideia de montar e precificar esse ovo. Antes de eu explicar melhor sobre isso, eu quero que você entenda sobre custo variável e custo fixo. O custo variável é aquele custo que vai variar de acordo com a sua produção. Por exemplo, tem receita que usa um leite condensado e um creme de leite. É uma base. Porém tem receita que usa dois leites condensados e dois cremes de leite. Pois cada vez que você produz mais quantidade de doce, mais insumo você vai gastar. Isso é um custo variável. Ele varia, não vai estar sempre aquele custo ali. Então cada vez que você fizer certo tipo de quantidade de doce, esse custo vai variar. O custo fixo, eu determino o custo fixo como os custos que você vai pagar todo mês. Que é como gás, luz, internet. Se você mora de aluguel, faz seus doces em casa. Ou então você tem um ponto que você alugou. Então isso tudo é um gasto fixo. Porque todo mês você vai ter que pagar esse valor, certo? Eu queria que você entendesse a diferença do custo variável e do custo fixo. Então o primeiro passo que você vai fazer é anotar o que você vai usar para produzir aquele ovo de colher. Coloquei aqui no quadro o que eu usei para fazer esse recheio. Aqui do lado eu coloquei o preço que eu usei. Por exemplo, nesse recheio que eu vou trazer aqui para vocês hoje, eu usei metade de um leite condensado e metade de um creme de leite. Por isso que eu coloquei assim, 100 gramas de creme de leite e 187 de leite condensado. É referente a metade do material. Aqui do lado eu coloquei o preço de cada insumo, de cada material usado. O amendoim é um caso específico. Eu compro um pacote de amendoim de 1 kg, que é bem grandinho assim. O pacote inteiro eu gastei 18 reais. No recheio desse ovo eu gastei 30 gramas. Então pode até parecer um cálculo maluco, mas não é. Porém eu entendo que quem tiver um pouco de dificuldade com matemática, com regra de 3, acaba se perdendo um pouco. Eu vou tentar explicar bem rápido aqui para ver se você consegue pegar, mas qualquer coisa depois eu explico melhor sobre isso. Aqui eu tenho o peso total do meu pacote de amendoim, que é 1 kg e 50 gramas. 1 kg e 50 gramas, ele se refere a 18 reais. Por isso que eu coloquei na mesma reta. Aqui embaixo eu coloquei 30 gramas que eu usei no recheio. E do outro lado eu coloquei o X. O X é o valor que a gente quer encontrar dessa quantidade aqui usada no ovo. Você vai pegar o valor total do pacote e vai multiplicar por 30. Multiplicar os dois, eu cheguei no valor de 540. Assim que eu peguei esse valor de 540, eu vou dividir pelo peso total do pacote. Eu vou deixar explicado na descrição passo a passo do que eu estou fazendo aqui. Acho que visualmente você vai conseguir entender melhor. Mas se não conseguir, eu venho com um vídeo bem mais específico só de insumos, só de materiais e explico com mais calma para você. Então, eu sei que 30 gramas do meu amendoim é 51 centavos. Eu cheguei nessa conclusão, nesse cálculo aqui. Então, o primeiro ponto a gente já tem. É saber calcular o que a gente usou. O do ovo eu não fiz esse cálculo porque eu vou fazer o passo a passo com você de pesar cada parte na hora de montar o seu ovo. Nesse processo, eu peguei esse pote de vidro que é somente para me ajudar a ser um suporte para a casca do ovo na hora de eu decorar. Tenho aqui meu recheio de amendoim já pronto. Lembrando que tem receita aqui no canal. Se não me engano, está na receita do mini ovos. Você vai precisar de uma balança. É essencial que você tenha uma balança na confeitaria. É muito importante. E um caderno. Pode pegar qualquer caderno que possa te ajudar com uma caneta para você conseguir anotar todas as informações. Primeira coisa que eu vou fazer é pesar o meu recheio. Quanto que eu tenho de recheio aqui nessa manga de confeitar? Aqui está minha casca de ovo. Esse aqui não está muito bonito, então eu separei para fazer esse vídeo por isso mesmo. Mas o peso deu certinho com as outras cascas, tá bom? Então, eu vou anotando tudo, cada detalhe. Que isso vai ajudar muito na hora de a gente calcular depois. Vou colocar meu pote aqui em cima da balança para tirar o peso dela. É simplesmente você colocar em cima da balança e você apertar esse botãozinho escrito TARE. Ele vai zerar aquele peso que está ali em cima naquele momento. Eu já sei o peso da casca, então eu dei TARE novamente, pois eu quero somente o peso que eu vou rechear esse ovo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que o peso que você escolher para esse ovo, é interessante você colocar em todos os ovos o mesmo peso. Assim, cria um padrão e até te ajuda na hora da precificação. Dei uma ajeitada nesse recheio para ver como que estava a situação, se realmente estava bem preenchido. E eu acabei colocando um pouquinho a mais, bem rapidinho, acabei nem gravando. Mas é somente para preencher, porque eu achei que ficou um pouquinho a menos do que eu gosto de deixar recheado. Mas o peso realmente que ficou do recheio foi esse aqui. Tem aqui esse amendoim triturado, que é o que eu compro do pacote de 1kg. E eu vou fazer uma decoração. Então eu vou escolher aqui a quantidade, quantas gramas eu quero em cima desse ovo. Então quando você estiver colocando a decoração, seja qualquer decoração, granulado, amendoim, coco, sempre anote a quantidade que ficou, que assim você consegue ter um padrão. Aqui eu listei a quantidade de gramas que usamos para fazer esse recheio. No peso total desse recheio, ficou 275 no saco de confeitar. 275 gramas se refere ao recheio total, o valor total que foi usado. 193 gramas foi o recheio usado no ovo e o X é o preço que eu quero saber desse 193. Primeiro passo, você vai multiplicar os 5 reais por 193 e ficou 960. E agora você vai dividir pelo peso total desse recheio. E o custo total para rechear esse ovo foi de 3,49. Bom, agora eu vou falar de um assunto muito importante que você não tem que deixar passar na precificação dos seus doces. Muito importante você dar foco no custo fixo. Por quê? Todo mês você tem um custo fixo com as contas de casa. Sendo aluguel, água, luz, internet. Então todo mês você vai ter que pagar. Você está trabalhando de casa, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Você está trabalhando numa loja, você também tem que pagar esses custos. Aqui eu listei todo o meu gasto durante um mês. Adicionais é, por exemplo, um plástico filme, uma luva, uma toca. Isso para mim é um adicional. Materiais de limpeza, porque você lava a louça, você iria para o chão. Então assim, tudo isso é um adicional. Então você tem que definir quanto por mês você vai gastar de adicional para fazer seu doce. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esses custos que você tem durante um mês e você vai calcular em 12 meses, em um ano. Em um ano, eu tendo todas as despesas todo mês nesse valor, eu gasto R$ 11.760 em um ano. O próximo passo é pegar esse R$ 11.760 e dividir pelos 12 meses. No caso, a gente vai encontrar um mês de gasto. No caso, é só a soma disso aqui. Eu só fiz você ter a ideia de calcular os 12 meses para você ter mais ou menos uma noção de quanto você gasta no ano. Então dividido por 12, no caso, o que eu gasto em um mês é referente a R$ 980. Então todo mês eu tenho que pagar R$ 980 de custo fixo. Agora a gente vai calcular quanto custa a nossa hora. Quando a gente busca o preço da nossa hora trabalhada, fica muito mais fácil a gente colocar um preço nesse custo fixo, ok? Vou colocar como exemplo de 30 dias. 30 dias tem 720 horas. Eu sei que tem mês que tem 31 dias e tem mês que tem só 28. Porém, eu vou colocar o 30 que é redonda. Fica mais fácil uma hora de calcular, ok? Então aqui 30 dias a gente sabe que é 720 horas. Você vai pegar esses 720 e vai dividir por R$ 980. E deu esse valorzinho aqui, R$ 1,36. R$ 1,36 é igual a minha hora trabalhada. A gente já tendo essa informação, fica muito mais fácil a gente identificar e conseguir precificar, colocar, incluir esse valor no nosso doce, no nosso produto. Pode surgir uma dúvida que é, a minha primeira venda, eu vou começar agora a vender meus ovos de colher, eu vou começar agora a vender doce. Realmente eu preciso fazer esse cálculo gigantesco? Realmente eu preciso calcular 12 meses? Não. Então, o propósito de você fazer esse cálculo de 12 meses é porque cada mês pode, de certa forma, variar. Por exemplo, minha conta de luz, eu coloquei 140 aqui, mas tem mês que ela vem 137. Tem mês que ela vem 138, 136. Nunca nem muito a menos que isso, né? Mas sempre varia ali do 135 a 140, 145 a gente usa um pouquinho mais. Então, assim, se eu me basear somente nesse 140, somente nesse preço, eu vou estar errada, certo? Porque tem mês que muda. Você pode, por exemplo, fazer em 3 em 3 meses. Por que não? Isso já diminui o risco de você estar errando, de estar precificando um custo. O que já alterou o seu gasto do mês, certo? Então, eu acho muito interessante você sempre estar atento a esses detalhes. Então, essa parte aqui está concluída. Vamos para a próxima parte que eu vou explicar mais ou menos como você vai chegar no seu lucro. Bom, já chegamos aqui no principal. Então, aqui eu só fiz a somatória do recheio, da casca e do amendoim que eu usei naquela decoração. Aqui embaixo eu fiz a somatória do material. Junto do nosso custo fixo. E chegamos ao bendito preço. Houve um erro nessa parte, que é na precificação do recheio. Pois fizemos um valor no vídeo anterior e aí eu coloquei um valor diferente. Que, no caso, esse valor foi o de brigadeiro. Mas a ideia da conta continua do mesmo jeito, tá bom? Então, aquele amendoim com aquela decoração simples custa R$ 7,32. Só que aqui ainda está faltando alguma coisa. Não sei se você consegue pensar o que está faltando aqui nesse cálculo aqui nosso. Que é a nossa caixinha. Você não entrega para o seu cliente somente o ovo. Você coloca ele numa caixinha, certo? Então, o preço da caixinha também tem que estar aqui. Então, aqui, o meu ovo literalmente tem o custo de R$ 11,00. Por quê? A caixinha está cara. A gente não vai entregar ao cliente o ovo sozinho, certo? Então, o preço da caixinha tem que estar sempre incluído nesse valor. Na questão do lucro, eu vou dar uma ideia para você. Não estou, de certa forma, colocando o preço no seu produto. Eu acho que a questão do lucro é muito individual. Cada pessoa tem que identificar qual porcentagem você acha mais indicada para o seu trabalho. Aqui eu vou mostrar para vocês ideias de margem de lucro. Como que eu cheguei nesse valor? Eu peguei esse valor, que é o meu gasto, que a gente já viu, que a gente já entendeu. Como chegar nele, certo? Com a calculadora do seu próprio celular, você vai pegar esse gasto e vai colocar, por exemplo, eu quero saber quanto que vai dar 40% desse valor. Então, você vai pegar esse valor aqui em cima, vai colocar mais, que é para somar, e botar 40%. O seu próprio celular, sua própria calculadora vai te dar esse valor. Isso nos outros também. Mas eu quero entender, eu quero saber qual é o valor que eu vou tirar para mim. Então, você vai pegar esse valor aqui, vezes o 40%, 80%, 100%, e ele vai te dar esse valor aqui. Esse valor é referente ao valor que você vai ter de lucro. Esse valor aqui é o valor indicado para vender o seu ovo. Você decide quanto de lucro você quer receber. Lembrando, sempre fazendo uma pesquisa de cliente, uma pesquisa de público, para entender melhor, porque não adianta você colocar 100% e seu cliente, hum, não quero comprar, está muito caro. Às vezes, na sua região, pode ser que esteja um pouco mais caro. Então, você tem que sempre estar fazendo essa pesquisa. Aqui deu para entender? Aqui acho que foi bem rapidinho, deu para entender. Mesmo que você não conseguiu entender em alguma parte, comenta aqui embaixo que eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Também na descrição eu vou deixar algumas dicas também para você, tá bom? Então, dá uma passadinha na descrição também. Espero aqui no próximo vídeo, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!